Le Canard Enchené, ou em português o Pato Acorrentado, é o jornal responsável pela polémica nas presidenciais francesas. Conhecido como satírico, na política o Pato não brinca. Já fez rolar algumas cabeças e agora ameaça mais uma, do candidato de centro-direita François Fillon. A jornalista espanhola de Euronews, Carlata Sanchez, leva-nos numa visita à redação deste semanário, guiada por um antigo redator-chefe que nos explica por que resiste o Pato à internet. Se tivéssemos colocado os artigos sobre Fillon na internet, o que teríamos à quarta-feira para publicar no jornal? É a demonstração perfeita de que a imprensa em papel pode continuar a existir, pode ganhar até mais vida. Pode ser independente, tanto quanto um jornalista consegue ser independente no jornal. Somos um contrapoder, isto é, nós vamos limitar todos os disparados que podem ser cometidos pelos políticos ou pelas instituições. Criado em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, este semanário tanto ataca a ala direita da política francesa como a esquerda. Propõe jornalismo de investigação, mas também caricaturas e pequenos apontamentos de humor. O desenhador franco-uruguaio Pancho é um dos artistas do Pato. Para mim é muito importante poder trabalhar no Canar, porque esta é uma publicação excepcional. Não só em França, mas a nível mundial. É uma publicação independente e a mim, como caricaturista, o que me interessa é justamente poder atacar os abusos. E a linguagem do poder e poder desarmá-los, porque mesmo nas democracias se sente uma certa opressão. O lema do Canar enchenê resume de forma perfeita a linha editorial do semanário. A liberdade de imprensa só se desgasta se não for usada. Fazemos investigação de uma forma muito séria, mas sem nos prendermos no que é sério. Isto é, nós investigamos, verificamos várias vezes as informações, mas não o noticiamos em formato de justiceiro ou de forma muito agressiva. Fazemos um entonjucoso, como o Canar sempre o fez. Fazemos um entonjucoso, como o Canar sempre o fez.